Música Aqui é galo, aqui é galo. Falei na arena, derrudei o homem, foi mais um gorraço. Aqui é galo, aqui é galo. E a tropa marca três gols na testemunha, não foi a taxa. Desce a gelada aqui hoje, tem jogo do Brasil. Desce a gelada aqui hoje, tem jogo do Brasil. O eleito tá com o time mais caro do Brasil. Três títulos no ano, né, passou e se nem viu. Aqui é galo, aqui é galo. Tem o de 84, a maior do estado. Aqui é galo, aqui é galo. Tem na arena, derrudei o homem, foi mais um gorraço. Aqui é galo, aqui é galo. E a tropa marca três gols na testemunha, não foi a taxa. Desce a gelada aqui hoje, tem jogo do Brasil. Desce a gelada aqui hoje, tem jogo do Brasil. O eleito tá com o time mais caro do Brasil. Três títulos no ano, né, passou e se nem viu. Aqui é galo, aqui é galo. Tem o de 84, a maior do estado. Aqui é galo, aqui é galo. Tem na arena, ninguém veio outro, tem mais um golaço. Aqui é galo. E aí E aí E aí E aí